Sou o torcedor fanático do Botafogo E nesse momento que escrevo a mensagem O Botafogo está na segunda posição do Campeonato Brasileiro Um ponto atrás do Palmeiras Isso depois de liderar o campeonato Por mais de 30 rodadas 30 rodadas é muita rodada, hein? E chegando a abrir 13 pontos de frente Para o segundo colocado Ele colocou entre parênteses, explicando o contexto Para o Danilo entender Parecia que finalmente tinha chegado a hora Da alegria para os botafoguenses O clube não vence um título relevante Há 28 anos A torcida que há muito tempo é desconfiada e pessimista Estava acreditando Porém, parece que o final vai ser triste Mais uma vez para nós O problema é Desde que o time começou a entregar toda a vantagem E perdeu a liderança Eu entrei em tristeza profunda Olha só Não consigo fazer mais nada na vida E fico só pensando nessa grande decepção Que estou vivendo com o time A ponto de minha mãe e minha namorada Mandarem eu procurar ajuda profissional Mas às vezes penso que é um motivo muito idiota E que existem coisas muito maiores Para as pessoas se preocuparem Só que eu simplesmente não consigo superar isso Durante a derrota contra o Palmeiras Que é a que eu falei da virada épica Eu senti uma angústia bizarra E uma tristeza que nunca havia sentido na vida E para piorar essa história Vendo na internet Descobri que essa experiência não está sendo individual minha Saíram matérias Que a situação atual do Botafogo e sua torcida Viraram pauta de debates E preocupação para psicólogos do Rio de Janeiro Caramba Valeu